Então, rapaziada, eu cortei o meu cabelo, esse foi o resultado, o Lucão não tá loiro, talvez por enquanto, eu quero que vocês comentem, mano, primeiro porque o cabelo não volta assim de dia pra noite, não, demora alguns meses, cara, eu tava muito tempo sem cortar, eu já tava precisando, velho, imagina o corte aerodinâmico com o Clim da Miracavala Lucas, careca, clechão na parada, já vale o like, hein, mano, só o cabelinho na régua já vale aquele like, e vamos pra aquele vídeo, mano, que vocês tanto gostam e o Lucão também ama demais, hoje tá sinistro E claro, sempre que vocês forem fazer as suas comprinhas, gastarem as suas gemas na loja do Brawl, entra na loja do jogo, apoie um criador de conteúdo de Telucão e muito obrigado Vamos lá, galera, tamo aqui, ó, com um moleque que tá de Watson, beleza, ele tá de time, né, é uma duo, caiu nas três, vai teleportar, teleporta, moleque Ah, moleque, pulou bem na hora, cara, muito bom, rola bosta matando o Watson, beleza, Dynamite, beleza, o que que tá acontecendo aqui? O Dynamite tirou bem na hora, que bug foi esse, mano? O Mortis bugou completamente, vamos que vamos, rola bosta só se ferra, o mapa inteiro focou nele, ele Ai, rola bosta só se ferra, mano, ai, novamente, velho, que isso? Que que foi isso, velho, inacreditável, na moral, na moral, mano, beleza Pegou o Sheikão Virou o Thanos, tá roxão, mano Eita, mo... que? Nossa, empurrou pra mina, velho Beleza Nossa senhora, empurrou geral, velho Beleza, temos aqui 8B, Tipan, Dyna e Primo Zé Moitinha O Dyna tá encurralado, velho, ele vai ter que dar o famoso do Double Teleportou bem na hora errada Sentou na cabeça Beleza, Dyna e seus amigos venceram o dia Muito brabo Vamos lá, tá com o Sprout Vai meter o fechadão, mano Vai meter o fechadão, fechou o gol E como que eles vão fazer o gol? Ele... olha, caraca, que genial Mano, o Primo tá insano, velho Esse Watson tá moscando Os dois pularam na mesma hora, moleque Passou Usou o jumpão Pegou a bola Rola a bosta Empurrou Caiu no gol, moleque Você tá maluco, velho Beleza Poco e seus amigos Vão tomar o Triple Vão tomar o Triple, meu parceiro Ai Coisa linda Pip Pip É o brabo É o brabo Tá procurando Double kill do Pip, molecão Beleza O Mito tá travado O Mito vai morrer Morreu O Pinguinzão O Pinguinzão Pensa que vai fazer mais o Triple Kill do Carleto Muito brabo O que que tá acontecendo aqui, clã? Os dois tão loucos Ele morreu, mas ele renasceu E não fez nada pra matar o maluco, velho Tá de sacanagem, né, mano? O que que aconteceu aqui? Eu buguei Ai, não acredito Muito bravo, mano Muito bravo Que? É o que? Vai teleportar Não teleportou Vai dar o famoso Matou os dois com um tapa, velho Você tá maluco? Dá aí na mic com a bola, velho É isso aí mesmo Nossa, mano Que jogadinha Braba Bola da Bibi Não tem erro, mano É isso mesmo Todo mundo morreu E a bola entrou, velho Cabeçula Tá seguindo o próprio cabeçula Ai, vai pular Arremessou o cabeçula Genial E matou o amigo Matou o amigo Mas não morreu, né? Ai Mortis vai caçar Ele vai pular na cara do Mortis Pum Deu dois tapas Pulou de novo Pum Ai, muito bravo Muito bravo, mano Morteirão Tá como? Meu Deus O que que é isso? Ai Muita bala de morteiro Mano Quando todo mundo faz timengo No fim da partida No fim da partida E um Mortis consegue Dar o quadriple kill É o quinto pull kill Que isso? Então, galera É uma loucura mesmo, cara Inclusive O Gale Eu já falei E repito Ele tá roubado Empurrou pra Mandou pra Narnia Mandou pra Disney Nem Jesus Na causa dessa galera Mano Ai, todo mundo Brincando de pula-pula É uma São criancinhas Num parquinho Criancinhas Num parquinho Agora o bicho pega Arrastou ela Pra safe Matou o maluco Pra ele aprender A não ser Mugeque, véi Pulou Pulou pro bugzão Vocês sabem que o Lucão Mesmo já fez isso Aqui no canal Pulou pro próximo bugzão A zoeira Não tem limite Naquele lugar, mano Rosa muito Da inteligente Mandou o primo Ai, véi E era um boom Não era um primo, não, Lucão Ô, louco Ô, louco Double kill do meteoro, mano Ai, muito brabo Rola bosta Só se ferra Ai, se ferrou mesmo, mano Geral morreu nessa zoeira Parece que o rola bosta Conseguiu se dar bem Porque ele é do time do Mortis Beleza Uma vez na vida O rola bosta se dá bem Ursão tomou Tomou um Red Bull Tá muito brabo Morreu pra bolha Tá Leon Versus rola bosta Pela experiência do Lucão O rola bosta Só se ferra Vocês viram Deixou o clone Rola bosta Só se ferra O rola bosta Morreu primeiro, tá Ficou preso Pra própria ult Agora a Bibi Não faz nada Espera ele morrer Pra própria safe Tadinho desse moleque, véi Muito bom Beleza Vamos pular na mola Pularam pro lugar Até que bom Tá todo mundo brincando Ai É um parquinho De diversão Jogou pra safe Molecão Muito bom E a briga pegando A briga pegando Moleque Você tá maluco Tá Aqui, cara É pra Anitta ganhar Porque ela tem mais vida O que o Mortis fez, véi? O que que esse cara fez, véi? Trocou de lugar Miserável é um gênio Calibrou demais Não, calibrou demais, parça Trocou de lugar de novo Miserável é um gênio Muito brabo Beleza Deu um pulão através do rio Renasceu já pra pegar a Piper É cubo Porque a Piper, cara Ela preferiu morrer do que deixar o cubo Rola bosta Só se ferra Será a vingança do rola bosta É muito bom, mano Na moral Na moral Ele pensou que ele ia se dar bem, véi Foi arremessado Essas jogadas são muito brabas São muito difíceis de se fazer também Beleza Empurrou 20 vezes, né, Gale? Tá roubado, né, meu parceiro? Pois então, mano Essa jogada de deixar a bola presa no cantinho do mapa É uma crueldade É uma covardia, clã Porque ninguém consegue pegar, véi Ninguém consegue pegar Esse cantinho é miserável demais, véi O Spike tá tentando Mas vai sentar Tá tentando Beleza Tomou o primeiro capa Vai tomar mais um Pra ficar esperto Ah, foi muito esperto Pulou Pulou já grudando, né, Gale? Beleza Tomou Teleportou Vai pular na cara dele Essa aqui é muito linda, mano Pip Double kill do Pip Muito brabo O que que tá acontecendo aqui? Bem na hora ele puxou o maluco antes de morrer, mano Que loucura Travou O cara ainda errou com o maluco parado Pra vocês verem o nível de cavalo Pip Ah, muito burro, véi Ele trocou de lugar, mano Pip Vamos, Pip Acabe com ele, Pip Vai dar o double Muito brabo Double kill do Brockzão É o clone, véi Pulou Esse mapa de combate Pra mim é um dos melhores Ei Olha o louco, meu Pulou, voltou Pulou, voltou Eu não acredito, véi Muito braba Beleza Arremessou Fugiu, morreu Ultou É o dashzão do Gale Isso é difícil de fazer, hein, mano O cara tirou onda Já era Rola, bosta Mesmo em do Rola, bosta Ah, só se ferra Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Tchau Tchau Tchau